olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo no canal estou de volta na cozinha porque nunca mais cozinhei para vocês e hoje mostrando o cabrité muito delicioso acho que vocês vão gostar então para fazer o cabrité eu tenho aqui duas metades de cabrito e vou fazer cabrité com riquangas então o que eu faço eu tenho que pegar e cortar metade pequena bem já curtei a carne e agora o que eu vou fazer eu vou pegar aqui para lavar bem já lavei normalmente as pessoas vão costumar dar fervura mas como eu não gosto de uma carne muito dura eu prefiro dar fervura que é para ela ficar assim um pouquinho mole um vinho vinho propriamente para a cozinha mas quem não quiser vinho pode colocar vinagre não para arrumar e agora eu vou virar eu vou aproveitar a cortar cebola e cortar aqui quando primeiro a cebola e agora vai nosammar nós então temos aqui a tor senão e agora mudamos a chafar e agora agora eu vou moldar agora vou moldar e agora vamos moldar e agora eu vou moldar e agora eu estou maken e agora eu vou moldar e agora eu estouijuana e agora eu vou moldar e agora eu vou moldar E agora eu vou cortar a cebola, vocês só precisam de uma cebola e rodada. E um ou dois caldos, mas também na quantidade do cabelo que vocês vão preparar. O cabelo está aqui a servir. Eu só vou dar mesmo a fervura, eu não coloquei água nem nada, só vou dar a fervura. Esperar um pouquinho, até que já esteja água, porque não tem. Então, talvez quando tirar daqui, eu vou colocar no horno. E agora eu vou tirar a carne daqui. Vocês conseguem ver, conforme eu cortei, as metades não estão cortando a cebola. Agora eu vou pegar isso. Estabular aqui e vou para o horno. Vamos tirar um pouquinho. Bem, agora eu vou tirar o cabelo. Acho que já está pronto. Agora eu vou começar a preparar. Primeiro, vou começar a colocar a cebola. Vou colocar um caldo e mais outro caldo. Vou colocar dois caldo. Acho que está aqui o vinagre. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar azeite. Mas quem não tiver azeite pode colocar. Olha o normal. Vou colocar um azeite. Vou colocar também só um pouquinho de sal. Vou colocar a cebola e vou devolver de novo no forno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto